Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Questão 1. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é... Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. Letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra D. Um dever do condutor. Então, é um dever do condutor dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Questão 2. De acordo com a legislação de trânsito, transitar em marcha a ré... Marcha a ré... É... Letra A. Permitido para fugir de situações de congestionamento. Letra B. Permitido somente nas vias de mão única. Letra C. Proibido. Letra D. Permitido somente para fazer pequenas manobras. Então, de acordo com a legislação de trânsito. Letra B. Transitar em marcha a ré... Ela é permitida, agora somente para fazer pequenas manobras. Questão 3. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Dá passagem pela esquerda ou pela direita, quando solicitado. Letra B. Transitar com o veículo, sempre na faixa da direita. Letra C. Nas estradas para o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Letra D. Dá prioridade para os outros veículos. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra... Letra C. Nas estradas para o veículo no acostamento. E. Aguardar a oportunidade para cruzar a pista. Questão 4. Em uma via de mão dupla, a circulação pela contramão é... Letra A. Possível quando a sinalização permitir. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Letra C. Possível quando houver pouca movimentação de veículos na via, em sentido contrário. Letra D. Sempre proibida. Letra B. Possível quando for ultrapassar outro veículo e somente pelo espaço necessário a este fim. Aqui, pessoal, veja que está falando que é em via de mão dupla. Se fosse em via de mão única, então não era possível fazer ultrapassagem. Questão 5. A velocidade mínima não pode ser inferior a... Letra A. 40 km por hora. Letra B. 20 km por hora. Letra C. Um terço da velocidade máxima regulamentada para a via. Letra D. Letra D. Um meio, que é a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Um meio da velocidade máxima regulamentada para a via. Aqui, no caso, é a metade da velocidade máxima. Letra D. A metade da velocidade máxima é a mínima. Letra D. É a velocidade mínima. Veja aqui. Letra D. E não pode ser inferior a mínima. Letra D. Um exemplo. Letra D. Na via de trânsito rápido, a máxima é 80. Letra D. A mínima é a metade, 40. Letra D. Se for na via de trânsito rápido. Letra D. Então, a pergunta fala... Letra D. Não pode ser inferior a velocidade mínima. Letra D. Não pode ser inferior a metade. Letra D. Se for a metade da máxima, ainda está na velocidade mínima. Letra D. Agora, se for inferior a metade, já está fora. Letra D. Cuidado aí. Letra D. Vamos à próxima questão. Questão 6. Se beber, não dirija. É uma placa de sinalização que cumpre uma função. Letra A. Auxiliar. Letra B. Indicativa de direção. Letra C. Educativa. Letra D. De regulamentação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Educativa. Veja aqui, fala... Se beber, não dirija. É uma placa de sinalização que cumpre a função educativa. Questão 7. Como o consumo de dívida alcoólica afeta a capacidade de dirigibilidade dos condutores? Letra A. Reduz a concentração e a coordenação motora. Letra B. Compromete aos reflexos necessários à condução do veículo. Letra C. Diminui a capacidade de julgamento e a reação do condutor. Letra D. Todas as respostas estão certas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as respostas estão certas. Significa que a letra A está correta. Letra B também está correta. E a letra C também está correta. Vamos à próxima questão. Questão 8. Qual é o equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos? Letra A. Carter. Letra B. Dinamômetro. Letra C. Catalizador. Letra D. Anemômetro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. Catalizador. É o catalizador que é um equipamento que diminui a quantidade de gases poluentes emitidos pelos veículos. Vamos à próxima questão. Questão 9. O que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítimas? Letra A. Evadir-se do local para evitar o flagrante. Letra B. Letra B. Prestar ou providenciar socorro à vítima. Letra C. Agir de acordo com seus próprios critérios. Letra D. Retirar o veículo do local do acidente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Prestar ou providenciar socorro à vítima. Está aqui. É o dever do condutor. Veja que pergunta o que deverá ser feito pelo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima. É prestar ou providenciar socorro à vítima. Questão 10. O que pode provocar no condutor o reflexo da luz solar em objetos polidos como latas, vidros e parabrisas? Letra A. Penumbra. Letra B. Ofuscamento. Letra C. Visão periférica. Letra D. Visão difusa. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra B. Ofuscamento. Então, objetos polidos refletidos na luz solar como latas, vidros e parabrisas vão ofuscar o condutor. Questão 11. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica. Letra A. Acidente na pista. Letra B. D. A preferência. Letra C. Via urbana. Letra D. Obrigatório uso de triângulo. Letra B. Letra B. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 12. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica. Letra A. Permitido seguir em frente. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. Letra B. sentido proibido. veja pessoal que tem uma proibição aqui e está proibindo o sentido, que é essa seta de seguir em frente. Mas aqui, como tem uma proibição, então é sentido proibido. Vamos à próxima questão. Questão 13. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica. Letra A. Proibido trânsito de caminhões. Letra B. Permitido trânsito de veículos automotores. Letra C. Proibido trânsito de veículos de tração animal. Letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. Letra D. Proibido trânsito de veículos automotores. Veja aqui pessoal que tem um veículo automotor e tem uma proibição. Vamos à próxima questão. Questão 14. A placa ao lado, aqui temos a placa, indica. Letra A. Cumprimento máximo permitido. Letra B. Peso máximo permitido. Letra C. Proibido trânsito de veículos de carga. Letra D. Largura máxima permitida. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra. A alternativa correta é a letra. Letra A. Cumprimento máximo permitido. Veja aqui que tem o comprimento máximo permitido aqui é de 10 metros. Cuidado pessoal, também tem uma placa parecida com esta placa, mas é uma placa de advertência. Sendo a placa de advertência, não é comprimento máximo permitido. Já é diferente. A letra seria outra. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica, mas tem um compromisso logo cedo. Nessa situação, você... Letra A. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B. Bebe um Guaraná e sai em seguida. Letra C. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão... Vejam a alternativa. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Questão 16. Tempo de reação é aquele que transcorre entre... Letra A. O pisar no freio e a imobilização total do veículo. Letra B. O acionar a embreagem e o freio. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Letra D. Perceber o perigo e continuar dirigindo normalmente. Vejam a questão alternativa correta é a letra. Letra C. Ver o perigo e pisar no freio. Isso chama-se tempo de reação. Questão 17. O condutor, para uma circulação segura, deve... Letra A. Deslocar o veículo para a faixa mais à direita da via, quando for entrar para a esquerda. Letra B. Obedecer somente a sinalização luminosa e sonora. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Letra D. Parar o veículo para atender ao sinal do passageiro em qualquer local em coletivos. Vejam a questão alternativa. Correta é a letra. Letra C. Ultrapassar outro veículo em movimento pela esquerda. Sempre, pessoal. É pela esquerda que se ultrapassa outro veículo. Para uma circulação segura. Questão 18. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos na via onde não houver lixeiras públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Isso aqui é o dever do condutor. O usuário das vias. Questão 19. A baixa calibragem dos pneus. Letra A. Aumenta a capacidade de frenagem. Letra B. Reduz sua vida útil. Letra C. Aumenta sua vida útil. Letra D. Favorece a estabilidade em curvas e aderência. Vejam a questão. Alternativa correta é a letra. B. Reduz sua vida útil. Então pessoal. A baixa calibragem dos pneus. Veja bem. Reduzem sua vida útil. Questão 20. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo. Letra A. Termômetro. Letra B. Velocímetro. Letra C. Podômetro. Letra D. Podômetro parcial. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Velocímetro. O velocímetro pessoal é que marca a velocidade instantânea. É aquela que está sendo desenvolvida pelo veículo. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A. Com muitas fraturas. Letra B. Letra B. Gritando com muita dor. Letra C. Sangrando muito. Letra D. Respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D. Respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade. É que tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é. Letra A. Atrás do joelho. Letra B. No pé. Letra C. No pescoço. Letra D. Na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. No pescoço. Então, é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima estando com o cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A. Retirar o cinto de segurança. Letra B. Esperar que recobre a consciência. Letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D. E se for o banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa... Letra A. Evitar ser chamado como testemunha. Letra B. Socorrer somente durante o dia. Letra C. Usar uma luva em cima da outra. Dois pares. Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é... Letra A. Da direita. Letra B. Da esquerda. Letra C. Do centro. Letra D. Qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... B. Da esquerda. Então, é a faixa da esquerda. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é... Letra falsa. Letra B. Verdadeira só para veículo de passeio. Letra C. Verdadeira. Letra D. Verdadeira somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Verdadeira. Vamos à próxima questão. Questão 27. Da passagem pela esquerda, quando solicitado é... Letra A. Uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B. Opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C. Uma infração de trânsito. E letra D. Um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28. Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A. Gravíssima. Letra B. Leve. Letra C. Grave. Letra D. Média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Gravíssima. Então, pessoal. Aqui uma dica. Aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção, se o condutor está em contramão, envia-se com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Então, ele está cometendo uma infração e está... aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito é a gravíssima, sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas bálidas em todo o território nacional para... Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B. Ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C. Ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo... Veja aqui que está se repetindo ruas. Ruas aqui na B, na C, na D. Sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como... Letra A. Estacionamento. Se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B. Parada. Letra C. Estacionamento. Letra D. Infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Estacionamento. Questão 31. A poluição visual contribui para... Letra A. Irritar e provocar os motoristas. Letra B. Intoxicar o ambiente. Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D. Motoristas circularem desordenadamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Vamos à próxima questão. Questão 32. Conduzir veículos produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Letra B. Normal ao meio ambiente. Letra C. Tolerado nos veículos automotores. Letra D. Considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Agressão ao meio ambiente. Questão 33. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. E. Letra A. Obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B. Tolerado a todo condutor de veículos. Letra C. Dever de todo condutor de veículos. E letra D. Falcutado a todo condutor de veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Dever de todo condutor de veículos. Questão 34. O principal objetivo das leis... Questão 34. O principal objetivo das leis ambientalistas é... Letra A. Preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Letra B. Preservação apenas do meio ambiente. Letra C. Somente desenvolvimento da área urbana. E letra D. Conservação das vias públicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Isso aqui é o principal objetivo das leis ambientalistas. Vamos à próxima questão. Questão 35. Qual é a placa largura máxima permitida? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Largura máxima permitida. Veja que é 1,80m. É a largura máxima permitida. Veja que as setas agora estão na horizontal. Questão 36. Qual é a placa? Peso máximo permitido por eixo. Vejam as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Que é peso máximo permitido por eixo. Veja que aqui tem um eixo. E o peso máximo permitido é 2 toneladas. Esse T significa toneladas. Vamos à próxima questão. Questão 37. Qual é a placa? Comprimento máximo permitido. Veja as placas. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. É o comprimento máximo permitido. 10 metros. Veja que aqui tem um caminhão... E é permitido um caminhão com 10 metros. Esse é o comprimento máximo permitido. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual é a placa? Velocidade máxima permitida. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Marque a letra B. Velocidade máxima permitida. 80 km por hora. Questão 39. Qual é a placa? Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Veja... Veja as placas. E a alternativa correta é a letra... C. Marque a letra C. É proibido... Acionar buzina ou sinal sonoro. Quando fala proibido, sempre tem esse traço aqui na vertical. Significa proibição. Vamos à próxima questão. Questão 40. Qual é a placa? Alfândega. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Alfândega. É esta placa... É esta placa... Com esse traço aqui na horizontal. Chama-se alfândega. Questão 41. Qual é a placa? Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Vejam as placas. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Esta é a placa... Trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Veja que tem um pedestre. Veja que tem um pedestre e aqui do outro lado, lado esquerdo, tem um ciclista. Vamos à próxima questão. Questão 42. Qual é a placa? Trânsito de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... B. Esta é a placa... Trânsito de pedestres. Questão 43. Qual é a placa? Passagem sinalizada de pedestres. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Esta é a placa... Passagem sinalizada de pedestres. Passagem sinalizada... Essas... Passagem sinalizada... Partes aqui... Essas linhas... No solo. Chama sinalizadas. Questão 44. Qual é a placa? Área escolar. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Esta é a placa área escolar. Veja que aqui tem uma criança aqui indo para a escola com a bolsa aqui de lado, uma bolsa escolar. Vamos à próxima questão. Questão 45. Qual é a placa? Passagem sinalizada de escolares. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Passagem sinalizada de escolares. Veja que agora a passagem está sinalizada de escolares. Mas por que? Vemos aqui uma criança e um adulto. A criança aqui com a pasta escolar. Questão 46. Qual é a placa crianças? Vejam as placas e a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa crianças. Veja que tem uma criança aqui jogando bola. Lembre-se que quando tiver uma placa com a criança jogando bola, é a placa crianças. Questão 47. Qual é a placa animais? Temos as placas e a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Esta é a placa animais. Aqui temos uma figura de uma vaca. Lembre-se, quando tiver esta figura, é a placa animais. Questão 48. Qual é a placa animais selvagens? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Esta é a placa animais selvagens. Questão 49. Qual é a placa? Passar e sinalizada de ciclistas. Vejam as placas. A alternativa correta é a letra A. Esta é a placa passagem sinalizada de ciclistas. Veja que tem aqui no solo uma marcação de um lado direito e do lado esquerdo. Umas marcações aqui pontilhadas. Então, é passagem sinalizada de ciclistas. Questão 50. Qual é a placa altura limitada? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. Esta é a placa. Altura limitada é a altura limitada 4 metros. Aqui uma dica. Quando esta setinha está na vertical, significa altura. Já aqui na horizontal, está significando aqui largura. Questão 51. Qual é a placa? Largura limitada. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa largura limitada. Aqui uma dica. Largura sempre. As setazinhas aqui ao lado estão na horizontal. Quando é altura, neste caso aqui, da letra A, vejam que está na vertical. Aqui está na horizontal. Então, é a dica. Largura é horizontal. Altura vertical. Vamos à próxima questão. Questão 52. Qual é a placa? Passagem de nível sem barreira. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra B. Esta é a placa passagem de nível sem barreira. Lembre-se que tem um X. Aí é a placa sem barreira. Vamos à próxima questão. Questão 53. Qual é a placa passagem de nível com barreira? Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Esta é a placa passagem de nível com barreira. Vejam que agora não temos o X. Aqui é com barreira. No caso, a letra A. É com barreira. É tipo uma cancela. Já aqui, como foi passado na questão anterior, temos um X. E aqui temos uma linha do trem. Aqui é sem barreira. E aqui é com barreira. Questão 54. Qual é a placa? Cruz de Santo André. Vejam as placas. Alternativa correta é a letra C. Esta é a placa cruz de Santo André. Veja que tem uma cruz formando aqui na placa. Esta placa também, esta cruz pode aparecer também na horizontal, no solo. Então, aqui é uma placa no sentido vertical. Mas pode aparecer também no solo. Cruz de Santo André. Questão 55. Qual é a placa? Início de pista dupla. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Veja a placa início de pista dupla. Veja que as setas estão abaixo dessa partezinha aqui. E formam o canteiro. Dividem. Então, quando essa partezinha está em cima, chama-se início de pista dupla. Questão 56. Qual é a placa fim de pista dupla? Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Letra B. Esta é a placa fim de pista dupla. Veja que agora, esta partezinha que estava aqui em cima, agora está embaixo. Quando aparece aqui, isso aqui significa o canteiro. Quando aparece embaixo, é fim de pista dupla. Questão 57. Qual é a placa? Pista dividida. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Esta é a placa pista dividida. Ela é bem parecida com início de pista dupla, que é esta daqui. Mas veja que as setas, elas são todas para cima. Quando elas são todas para cima, então é pista dividida. Questão 58. Qual é a placa? Aeroporto. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Esta é a placa. Ela tem a forma de um avião, chamada aeroporto. Vamos à próxima questão. Questão 59. Qual é a placa? Vento lateral. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Esta é a placa. Vento lateral. Veja que aqui temos um coqueiro. E temos aqui que o vento está batendo nas palhas de coqueiro. Está batendo lateral. Por isso a placa, o nome é vento lateral. Questão 60. Qual é a placa? Peso bruto total limitado. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra A. Esta é a placa. Peso bruto total limitado. 10 toneladas. Este T aqui significa tonelada. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Peso bruto total limitado. Peliinya? Obrigado.